Direito ao Debate, segundo bloco, hoje temos conosco uma convidada muito especial, a doutora Maria Cláudia Ferreira Barbosa. O tema de hoje trata-se sobre as manifestações que estão ocorrendo no Brasil e sobretudo em Joinville. E dando continuidade à nossa conversa, doutora Maria Cláudia, o que o governo e a classe política devem fazer para encerrar essa onda de manifestações, se realmente existe essa possibilidade de encerrar, se existe uma negociação com a população, qual é a tua visão e qual é o ponto final dessa história? Júlia, não sei. Honestamente, eu não sei te dizer o que isso vai dar. A única coisa que eu penso é que existe hoje um levante de poder constituinte originário, e isso daí vai muito além de situações práticas, porque o que se conclama hoje são situações de muito fundo político, de muita repercussão histórica. Você tem muita contradição no governo, ao mesmo tempo que você aprova o casamento homossexual, vem um maluco lá e diz que tem que curar o homossexual. Que louco, né? Que é uma loucura, entende? Então, assim, está tudo errado. Inconcebível. É inconcebível, está tudo errado. E não só isso, é muita concessão do governo federal, estadual, a âmbito de município, o que seja, de grandes monopólios, concentrados na mão de grandes empresas. Então, existe muito interesse também empresarial. Então, está tudo errado. Tanto que hoje, o que se tem, o que eu vejo, é uma anarquia total disso aí. Que a gente só tem que tomar cuidado com essa anarquia. Para não virar... Não pode virar... Eu sou contra qualquer tipo de barbárie. Eu sou contra... Eu acho que qualquer tipo de vandalização não é bem-vinda. Embora eu tenha ouvido opiniões dos mais diversos sentidos, de que o Brasil tem que... Que revolução se faz com sangue, que o Brasil tem que seguir esse caminho. Não discordo, mas também não concordo totalmente. Eu não estou aqui fazendo apologia a nenhum tipo de revolução. Mas alguma coisa tem que acontecer. Eu sinto que os políticos, eles estão com medo. Hoje a FIFA já disse que vai sair daqui, vai querer cancelar a Copa das Confederações. Tem discurso que diz que não, tem discurso que diz que sim. Isso daí cumpre uma multa para o Brasil. E tem várias situações aí que a política vai ter que ir para o perigo disso. É também a influência da política externa. Fora do país. Hoje eu li, também não sei se é uma... Porque a gente está lendo tanta coisa, que você não consegue... Não tive tempo ainda de processar tudo que eu estou lendo. Mas uma das coisas que eu li hoje é que se colocou uma embaixadora dos Estados Unidos aqui. Que era a mesma embaixadora que estava no Paraguai ano passado, quando foi da queda do presidente. Que eles destituíram o presidente lá. Então assim, ele está aqui. A gente não sabe que rumo que isso vai tomar. Fala-se em golpe. Fala-se em volta do Estado Militar. Fala-se em criminalização dos movimentos sociais. Que é um absurdo. Pela atual Constituição é um absurdo. Mas se você for levar em consideração que um golpe militar, ele literalmente destitui a nova Constituição e cria outra. Tudo pode. Tudo pode. E você está num Estado onde... Hoje, eu li no Facebook, porque daí vem a questão das redes sociais, que também é uma questão que a gente vai conversar mais à frente. Hoje, no Facebook, publicaram lá a capa do jornal... Eu não me lembro mais se o jornal que era, se era a Folha ou se era o Globo. Era um jornal de grande veiculação na época, de 1964, falando do golpe. E você lê aquilo, você tem a nítida impressão do que está acontecendo hoje no Brasil. E a população quis aquilo. E depois não quis mais. Então, assim, tudo não tem o que saber. Não tem como saber se a Dilma vai sair, se vai ficar, se o presidente da STF vai sumir, como tem gente falando também. É muito discurso. A gente tem que agora sentar e desmiuçar tudo isso. Não tem como ter uma clareza dos fatos ainda. Quais são as bandeiras que estão sendo levantadas? Várias. As principais que eu vejo, começou com o transporte público, que também foi, na verdade, a gota d'água no copo, que transbordou. A questão da corrupção, a PEC 37, a 33. A questão também, tem várias questões aí. Tem a questão da cura homossexual, que veio também, à tona, que é um absurdo. Eu, particularmente, acho um grande absurdo. Eu também. Tem várias bandeiras que se ligam. A questão do movimento passe-livre, movimentos da união dos estudantes, que eu acho que é ali que começa. Mas, principalmente, muitos posicionamentos políticos que ainda são muito perigosos de se colocar. E a gente não sabe. Por exemplo, São Paulo, a noite passada, foi um desespero. Deu um monte de coisa e a gente não sabe direito de onde veio o movimento passe-livre se colocando numa postura de que não apoiou aquilo, todos aqueles movimentos de barbárie que teve. Então, assim, está tudo muito confuso. Os sociólogos estão confusos. A gente lê artigo de sociólogo da USP, os caras estão confusos também. E agora, só para a gente debater um pouquinho, rapidamente, a questão da PEC 37, que também nos interessa na condição de advogados. Qual é o teu posicionamento em relação à PEC 37? Deve ser aprovado ou não? Enfim, quais são os interesses? O Ministério Público tem legitimidade para investigar? Deve continuar investigando? Qual é essa visão? Eu acho que, por uma questão prática, sim. Eu sou contra a aprovação da PEC. Eu tenho esse posicionamento, eu sei que não é maioria, cada um tem um posicionamento com relação a isso. E tanto é que agora a gente teve o adiamento, que era para ser dia 30, teve o adiamento. E, na verdade, é muito interessante como que o discurso e a palavra têm respaldo nisso aí, porque eles dizem que eles retiraram, eles usam a expressão, nós retiramos a PEC 37. E aí, quem escuta aquilo, que não entende nada, acha que não, eles não vão, acabou. Na verdade, eles retiraram da pauta e vão jogar para frente, no momento onde estiver todo mundo quietinho. Então, o que vai ser feito, eu não sei. O Feliciano fez o que fez com relação à cura gay. E aí, no momento do maior clamo social, ele foi lá, aprovou aquilo naquela comissão, e aí, só que ainda vai para frente aquilo, e pelo amor de Deus, sem comentário. Vamos vendo o que vai dar isso, mas não tem mais sentido. Mas a gente não sabe, isso daí vai ser postergado. Eu acho que o governo, ele está tentando mascarar algumas coisas, porque, ao mesmo tempo, ele tirou da passagem, mas ele vai cobrar de algum outro lugar. Isso daí vai ter reflexo de alguma forma. Então, existe uma maquiagem aí. A repercussão disso, não sei. Se o povo vai se ligar disso, não sei. Quem é que está por trás disso, não tem como saber. Existe a questão dos movimentos da rede social, o anônimo. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, até para a gente encerrar esse bloco e iniciar o bloco seguinte, em relação apenas a Joinville, mas as redes sociais. O que me chama muita atenção é que, de fato, hoje a gente pode considerar a rede social como algo que tem um extremo poder. Qual é o teu ponto de vista? Até tendo uma visão um pouco, assim, otimista da coisa, eu sou muito contra a mídia. Eu sou muito contra a mídia. Tem muitos anos que eu praticamente não assisto televisão. Só a TV Boa Vitonga, né? Só a TV Boa Vitonga. Ultimamente, eu assisto bastante TV Boa Vitonga, mas eu tenho muito tempo que não gosto muito de assistir televisão. A gente sempre falou dos quatro grandes poderes do mundo, né? O executivo, dos países com democracia, o executivo, o legislativo, o judiciário e o midiático. Hoje, eu até acho que, com o pessoal falando muito de golpe, às vezes você não, de repente, não vai ter nem um golpe militar em si, mas um golpe de opinião. Porque o grande problema é você manipular a massa. A massa é muito fácil de você manipular. E a gente conseguiu ficar na alienação durante muito tempo. Isso colocado pela mídia. A gente vê programas tipo o estilo Big Brother, que é uma alienação total, é uma cegueira total à população política do Pão de Circo Pura. Sim. Para ninguém ver o que está acontecendo. E eu penso que as redes sociais hoje, elas estão emergindo como um quinto poder ou, de repente, tomando o lugar da mídia. Certo. Eu acredito muito nisso. Eu também concordo contigo. Estamos encerrando esse bloco. Daremos continuidade aí ao nosso papo, sobretudo em relação às manifestações ocorridas em Joinville.